Quer jogos originais, mas não tem dinheiro para comprar? No vídeo de hoje, nós vamos ensinar onde você pode conseguir jogos originais e de graça. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Observator NERDIC. Temos falação o Ezaú e o Jacob. Esse vídeo é para você que é gamer, que quer jogar vários jogos, mas não tem tanta possibilidade de comprar vários jogos. Então, nesse vídeo, nós vamos apresentar sites ou plataformas que oferecem jogos de graça. E, para receber esses jogos, não precisa pagar nenhuma assinatura, como no caso da Plus ou da Live Gold. Tu precisas apenas ter a conta nesses sites ou nessas plataformas e eles vão oferecer jogos periodicamente. Esses jogos vão de indies até jogos AAA. Só para dar uma resumida do que é um indie e do que é um AAA, um jogo indie é um jogo independente. Geralmente, esses jogos são de baixo orçamento. E os jogos AAA são aqueles jogos de alto orçamento, como GTA, Predator Redemption, The Last of Us e por aí. Assassin's Creed ou mesmo aquele jogo do Hacker. Watch Dogs. Watch Dogs, sim. E vão até aí. Esses são os jogos AAA. São os ases do mundo gamer. E você pode conseguir esses jogos de graça. Então, se você gostou do vídeo até aqui, deixa o teu gostei, subscreva o canal e ativa o sininho para receber as notificações. E vamos passar para o primeiro. Vamos começar falando da GOG. A GOG é uma plataforma que pertence a CD Projekt Red, a mesma produtora de The Witcher e Cyberpunk. Como todos sabem, é uma empresa polaca e eles oferecem vários indie. E não só desse caso, eles ofereceram também jogos AAA, como no caso de The Witcher 1. Ofereceram por várias ocasiões. No aniversário de The Witcher e em várias ocasiões especiais que a empresa comemorou. A GOG, diferente de outras plataformas como a Steam ou a Epic Games, não precisa de um launcher para jogar aos jogos da sua biblioteca. Apenas precisa ter uma boa internet ou uma internet razoavelmente boa e baixar os jogos diretamente a partir do teu computador. Um aviso que queremos deixar para vocês é que vocês não precisam de um PC potente para já, para terem acesso a esses jogos de graça. Por quê? Mesmo que tenha um PC não tão bom assim, vocês podem baixar ou resgatar esses jogos que eles mantém na vossa biblioteca para sempre. E quando tiverem mais possibilidade de poderem comprar um bom PC, vocês podem fazer uso desses jogos que estão na vossa biblioteca. Ou, nesse caso, já tem uma biblioteca construída, já tem uma biblioteca boa, ok? Uma biblioteca recheada de bons jogos que vocês construíram ao longo do tempo e o melhor, de graça. Ah, e esse aviso não vale a pena aqui para a GOG, mas para todas as plataformas de PC que nós vamos falar aqui que oferecem jogos permanentemente. Então, fica atento. O segundo que queremos fazer para vocês é o site Indy Gala. Eles haviam começado por aí em 2011, oferecendo um pacote de jogos Indy de graça para as pessoas. Diferente do que nós já falamos anteriormente da GOG, no Indy Gala, tu tens um sistema de paga o que você quiser. Porque eles têm um sistema de apoio tanto para os mais necessitados, tanto para com os desenvolvedores. Então, ao adquirir um pacote do Indy Gala, você é que estipula o preço que você quer dar. Por exemplo, o preço vai de nada até muito, dependendo do que você quer dar. Se não quer pagar, não paga. Mas se quiseres, por acaso, ajudar alguma instituição, ajudar os desenvolvedores, você pode pagar um valor significativo para o Indy Gala. Como foi explicado aqui, a plataforma é voltada principalmente para esse público, para esse tipo de jogo, os jogos Indy. E normalmente eles oferecem vários jogos grátis. Então, é bom ficar atento. Se você quer uma biblioteca recheada e quer jogar vários jogos, o Indy Gala é uma boa aposta para ti também. Indy não é? Indy dos Indy. E é tipo, Gala dos Indy anos, mas não é isso? Não, é. É um site. E é muito bom. E uma das particularidades que eles têm é que eles têm os Indy Quiz, ali o Indy Gala Quiz, onde você pode jogar por semana e ganhar 10 dólares para fazer a compra na loja. E, claro, para que você possa fazer o uso de algum dos jogos do Indy Gala, alguns deles são download direto, como o caso do Inagot, mas muitos deles são códigos que você tem que utilizar na Steam, que é o próximo que nós vamos falar nessa lista. O próximo dessa lista é a Steam, que é a maior loja de games do mundo. Pertence a Valve, todo mundo conhece a Valve, que já fez vários jogos aí. O Half-Life é um dos jogos que a Valve fez, o Portal 1 e 2, que são os icônicos, talvez os mais conhecidos são o Half-Life e o Portal. Sim, a Valve é uma empresa multimilionária. E a Valve tem a sua plataforma que é a Steam, que ocasionalmente oferecem vários jogos grátis, principalmente jogos independentes, que são jogos Indy. E não só. A Steam também tem um sistema que oferece vários tipo A de maneira temporária. Por exemplo, eles oferecem GTA V para jogar durante um fim de semana, GTA V para jogar durante uma semana. Então, eles têm normalmente esse sistema para os jogadores ir testando se realmente gosta de jogo ou não e comprar permanentemente. Mas não fica apenas aí. A Steam também oferece vários jogos de forma permanente. Por exemplo, eu tenho jogos que na Steam, que me foram oferecidos permanentemente, no caso do Indy. E não só. Eles ofereceram vários outros jogos. É só você ficar atento aí nas ofertas que eles vão dando. Vários jogos antes de saírem, principalmente jogos multiplayer online, antes de saírem em qualquer plataforma, eles saem na Steam. Uma das coisas que temos que ter em conta a porcentagem da Steam é que muitas, mas muitas plataformas ou muitas editórias que querem oferecer um jogo de graça utilizam a loja da Steam para oferecer, como no caso do ano passado, como já citou aqui, o Injustice, ele foi oferecido pela Warner Bros. Ou pela Warner Bros. Games. Por meio da Steam, claro que também oferecem outras plataformas como a PSN, Xbox e outras. Mas esse é um dos exemplos. Outro exemplo foi neste ano, quando a Square Enix Organizou um Showcase e ofereceu jogos de graça para alguns, algumas das pessoas que estavam atentas a esse Showcase. Eles ofereceram esse código no Twitter. E o código era do jogo que eles lançaram para Playstation, para Xbox, para PC. Mas deu de graça na loja da Steam. A gente sabe ficar muito atento às notícias para saber quando a Steam realmente vai dar um jogo de graça, porque não é muitas vezes periódicamente. A seguir nós vamos para as consolas, especificamente para o PS4 e o PS5, falando da Sony. A Sony tem uma campanha que tem levado a cabo desde lá do início da pandemia, que é o Play Tom. E no Play Tom, eles oferecem jogos para os seus clientes. E para você receber esse jogo, você precisa apenas ter uma conta na PSN. E eles já ofereceram nesta campanha o Uncharted Network Collection, o Journey. Ofereceram neste ano o Ratchet & Clank. Ofereceram também um bundle de vários Indies. Dentre eles está o Subaquática, o Abzu. E também, dentre esses jogos Indies, ofereceram vários jogos para Playstation VR. E o melhor que eles ofereceram foi o Destiny. Que é o Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn é a edição completa. Com todas as DLCs, com as capas, com os temas, com trajes, tudo. E esse jogo, o Horizon Zero Dawn, ainda está disponível na PSN. Se você não resgatou, crie a tua conta agora. Mesmo que não tivessem uma consola, crie a tua conta, resgata. Quando tivessem a tua consola, o jogo vai estar lá para o Horizon Zero Dawn. O jogo que é compatível, vai tanto para o PS4 como o PS5. Então, se você ainda não resgatou, corre lá agora. Abre a tua conta na PSN e resgata esse jogo, que é muito bom. Só tem até dia 14. Exato. E por último, e na nossa opinião, o melhor dessa lista. A Epic Games Store. Guarda bem esse nome. Epic Games Store. A Epic Games Store pertence a Epic Games. Aquela desenvolvedora e editora do Fortnite. O jogo que todo mundo conhece. E eles oferecem jogos toda quinta-feira, a partir das 16 horas em Angola. Toda quinta-feira, sem falta. Os jogos vão de indie até triple A. Eu já resgatei, nós já resgatamos, no caso, jogos como GTA V. Já resgatamos o Watch Dogs. Já resgatamos o Hitman. Não o Hitman Standard Edition, mas o Hitman Game of the Year Edition. Então, todas as DLCs do primeiro Hitman. Já resgatam muitos jogos, tanto indie, tanto double A's, tanto triple A's, de todos os tipos. E o melhor é que eles oferecem toda a semana, sem falta. Exato. Assim, como eu resolvi, toda quinta-feira, eles fazem essa votação de jogos. E eles já chegam a oferecer de um a três jogos por semana. E é de graça. E pra sempre. De graça, sem pagar nada. A única coisa que eu tenho que fazer é abrir uma conta lá. E, de uma maneira de competir em Quastin, eles criaram um mecanismo de chamar os jogadores pra sua própria plataforma. E eles criaram esse meio de oferecer jogos semanalmente. E eles ofereceram jogos fantásticos. Não apenas esse que o Zou citou, mas também já ofereceram um Batman, Arkham. Mais de um. Não apenas um. A trilogia. A trilogia toda. Já ofereceram Borderlands. Já ofereceram vários jogos fantásticos. Eles não oferecem apenas indie. Já ofereceram Metro. Já ofereceram infinitos jogos fantásticos. E tem uma coisa boa. Se você não jogar todos esses jogos ainda, que nós citamos aqui, eles podem votar a oferecer. Porque tem vezes crédito, faz uma votação que volta a oferecer um jogo que já ofereceu. Então, se você ainda não tem lá conta, vai dizer, não, não vou criar porque é uma ofereção GTA, que é o meu jogo favorito. Pode criar que eles podem voltar a oferecer GTA ocasionalmente. E, como bônus, temos duas sugestões pra vocês. Que são a Ambobando e a Uplay. A loja da Ubisoft. A Ambobando é quase como a Indy Gala. Tu entras e eles tem alguns Ambobandos, que são os pacotes humildes. E tu podes pagar, como não pagar. Depende de ti. Porque, como já dissemos, como na Indy Gala, eles são utilizados para ajudar algumas instituições necessitadas. E, principalmente, os desenvolvedores independentes. Então, tu não precisas pagar. Mas, se sentires no coração que eles ajudasse desenvolvedores, essas instituições, tu podes pagar. A Uplay é a loja da Ubisoft. A desenvolvedora do jogo do GTA dos hackers, vulgo Watch Dogs. Voltando no assunto. Foi Tiger.com. A Uplay... Voltando no assunto. A Uplay oferece jogos ocasionalmente em datas especiais que é apresa com memória. Eles já chegaram a oferecer The Division 1, Watch Dogs 2. E já chegaram a oferecer também algumas DLCs do Assassin's Creed. E, geralmente, durante o Ano Novo Chinês, eles oferecem o jogo do Assassin's Creed. Qual o nome? Assassin's Creed Chronicles. Então, fique atento. Geralmente, no Ano Novo Chinês, que é por aí, em Fevereiro, eles oferecem esse jogo de graça. Todos os sites e todas as lojas que nós estamos aqui, nós deixaremos o link inscrito na descrição do vídeo. Então, quem quiser ou quem estiver interessado a acessar algum desses sites, alguma dessas lojas, o link estará na descrição. Eu só criar uma conta com a sua conta Google ou qualquer uma que vocês tenham, para começar a fazer o uso dessas plataformas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o teu like e compartilhar esse vídeo com as pessoas que querem ter acesso a esses sites que oferecem jogos de graça. E o like é importante, porque quanto mais like tem um vídeo, mais o YouTube recomenda para as pessoas, porque o YouTube acha que as pessoas gostam e esse vídeo tem relevância. Então, deixa o teu like para ajudar a crescer. E se você é novo aqui no canal ou já está aqui há algum tempo, mas ainda não subscreva o canal, subscreva o nosso canal para ajudar no nosso crescimento, no crescimento da nossa comunidade observadora. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos assim que eles forem lançados. Porque ainda não temos um horário fixo de lançamento de cada vídeo e estamos a trabalhar para colocar um horário nisso. E como não temos, é mais fácil você receber os nossos vídeos se você ativar ou se notar as notificações. Então, sem mais nada, beijos, abraços, fiquem bem e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho